Jesus, balance a figueira Irmão desconcertado, saltando com a paz do Senhor Com a capa de batimeu, escondendo sua vida de horror Tem crente que vai na igreja, somente pra se esconder Mas os olhos de Deus, todo tempo podem te ver Jesus, balance a figueira Nem crente se espiando, nem sequer dá mais glória a Deus Se incomoda até com o barulho, dos que vão morar lá no céu Murmurando, falando pastor, da igreja que Deus opera Está sempre insatisfeito, essas coisas ele não tolera Jesus, balance a figueira Irmãs que cortam o cabelo, vaidosa e maquiada Sua roupa acima dos joelhos, suas unhas todas pintadas Salto alto e desfilando, cascavelando e muito acontento Ferindo a imagem da igreja, que espera o arrebatamento Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Deixa os frutos podres caírem Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Deixa os frutos podres caírem Jesus, balance a figueira Ervorosos na aparência Guarda a mágoa do seu irmão Toma a ceia muito tranquilo Rebrincando com a salvação Irmão que não paga o dismo Sua vida não vai prosperar Põe sua vida em dia com Deus Porque conta terá que acertar Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Deixa os frutos podres caírem Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Jesus, balance a figueira Deixa os frutos podres caírem Jesus, balance a figueira